CAPÍTULO XX O MAIOR PERIGO DO HOMEM Cristo estava ensinando, e como de costume reuniram-se em redor outras pessoas além dos discípulos. Falava aos discípulos de cenas que, em breve, tomariam parte. Deviam proclamar as verdades a eles confiadas, e seriam levados a conflitos com os dominadores deste mundo. Por sua causa seriam intimados a tribunais e perante magistrados e reis. Prometeu-lhe sabedoria que ninguém poderia contradizer. Suas palavras, que moviam o coração da multidão e confundiam os astutos adversários, testemunhavam do poder daquele Espírito imanente que prometera a seus seguidores. Havia muitos, porém, que ansiavam a graça do céu unicamente para servir a seus propósitos egoístas. Reconheciam o maravilhoso poder de Cristo de expor a verdade em clara luz. Ouviam a promessa a seus seguidores, de sabedoria para falar perante governadores e magistrados. Não lhes concederia também poder para seu proveito material? E disse-lhe um da multidão. Mestre, diz a meu irmão que reparto comigo a herança. Deus dera por Moisés instruções concernentes à transmissão de propriedade. O primogênito recebia uma porção dobrada das posses do pai, enquanto os mais moços recebiam o restante em partes iguais. Este homem julga que seu irmão o defraudou de sua herança. Seus próprios esforços falharam para ganhar o que considerava seu de direito. Porém, se Cristo se interpusesse, a intenção certamente seria alcançada. Ele ouvira os fortes apelos de Cristo e suas solenes denúncias contra os escribas e fariseus. Se palavras de tal autoridade fossem dirigidas a este irmão, não ousaria recusar ao queixoso sua cota. No meio da solene instrução que Cristo dera, este homem revelou sua disposição egoísta. Podia apreciar aquela habilidade do Senhor que serviria à promoção de seus negócios temporais. Porém, as verdades espirituais não lhe impressionavam a mente nem o coração. A obtenção da herança era o tema que o enlevava. Jesus, o Rei da Glória, que era rico, mas por nossa causa se tornou pobre, lhe estava abrindo os tesouros do amor divino. O Espírito Santo com ele pleiteava para que se tornasse herdeiro do tesouro incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. 1 Pedro 1, verso 4 É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8 Não tinham que resolver as questões temporais do povo. Sua obra era persuadir os homens para que se reconciliassem com Deus. Nesta obra consistia seu poder para abençoar a humanidade. O único remédio para os pecados e sofrimentos dos homens é Cristo. Unicamente o evangelho de sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade. A injustiça do rico para com o pobre e o ódio dos pobres para com os ricos, ambos têm a raiz no egoísmo. E este somente pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele, unicamente, substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Nosso Senhor bateu na raiz da questão que turbava este interlocutor e de todas as disputas semelhantes, dizendo Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Pela parábola do rico e insensato, mostrou Cristo a loucura dos que fazem do mundo o seu tudo. Este homem recebera tudo de Deus. Ao sol fora permitido brilhar sobre sua herdade, pois seus raios caem sobre justos e injustos. A chuva desce do céu do mesmo modo sobre maus e bons. O Senhor fizera que a vegetação florescesse e os campos produzissem abundantemente. O rico estava em perplexidade sobre o que devia fazer com a colheita. Seus celeiros estavam superabarrotados, e não tinha lugar para o excedente. Não pensou em Deus, de quem vieram todas as dádivas. Não reconheceu que Deus o fizera mordomo de seus bens, para que socorresse os necessitados. Tinha abençoado a oportunidade de se tornar distribuidor das bênçãos de Deus. Porém, unicamente pensou em administrar ao próprio conforto. A situação do pobre, do órfão, da viúva, do enfermo, do aflito, foi trazida à atenção desse rico. Havia muitos lares nos quais distribuir seus bens. Podia ele facilmente privar-se de uma porção de sua abundância, e muitas famílias poderiam ser libertas das privações. Muito faminto poderia ser saciado, vestido muito nu, muito coração alegrado, respondida a muita súplica por pão e roupa, e uma melodia de louvor teria ascendido ao céu. O Senhor ouvir a oração do necessitado, e em sua bondade tomar a providência para o pobre. Havia na bênção outorgada ao rico a abundante provisão para a indigência de muitos. A aspiração desse homem não era mais elevada que as das bestas que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Como se tudo o que possuía lhe pertencesse, e nada devesse a Deus, nem aos homens. Descreve o salmista este rico ao dizer, Disse o Nécio no seu coração, não a Deus. Salmo 14, verso 1 Esse homem vivera e planejara para o eu, vê que há bastante provisão para o futuro. Nada mais lhe resta agora, se não entesourar e gozar o fruto de seu trabalho. Considera-se favorecido sobre os outros homens, e confere a si mesmo a honra de ter administrado sabiamente. É honrado pelos concidadãos como homem de bom discernimento e próspero, Porque os homens te louvam quando fazes bem a ti mesmo. Salmo 49, verso 18 Mas a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19 Enquanto o rico está prevendo anos de gozo, o Senhor faz planos muito diferentes. Veio a este mordomo infiel a mensagem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eis uma exigência que o dinheiro não pode satisfazer. O tesouro por ele acumulado não podia alcançar revogação. No momento, torna-se sem valor aquilo para cujo ganho trabalhara a vida toda. E o que tens preparado? Para quem será? Seus largos campos e celeiros abarrotados escapam a seu controle. Amontoam riquezas, e não sabens quem as levará. Salmo 39, verso 6 A única coisa que lhe seria de valor agora, não adquiriu. Vivendo para o próprio eu, rejeitou o amor divino, Que fluiria em misericórdia para com seus concidadãos. Assim agindo, rejeitou a vida. Porque Deus é amor, e amor é vida. Este homem escolheu material em vez do espiritual, e com material tem que sucumbir. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Salmo 49, verso 20 Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. A ilustração é aplicável a todos os tempos. Você pode planejar meramente para a própria satisfação egoísta, Acumular tesouros, construir mansões grandes e altas, como os arquitetos da antiga Babilônia. Porém, não pode arquitetar um muro tão alto, e um portal tão forte, que exclua os mensageiros da vingança. O rei Belsazar deva um grande banquete, e louvava aos deuses de ouro e de prata, e de cobre e de ferro, de madeira e de prata. Mas a mão do invisível escreveu na parede aquelas palavras de condenação, e o estrépito do exército inimigo foi ouvido nos portões do palácio. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e um monarca estrangeiro subiu ao trono. Daniel, capítulo 5, verso 30 Viver para si mesmo é perecer. A avareza ou desejo de beneficiar a si próprio priva a alma da vida. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12 Portanto diz, Acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância.